Olá, o meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema a música e o meio ambiente. O que essa combinação tem a ver? Tudo. Hoje a organização dos shows e festivais tem também como preocupação a palavra preservar. 1969, Woodstock, o mais famoso festival de música reuniu cerca de 500 mil pessoas, gente que dizia estar antenada com a natureza. No local não havia lixeiras e no final da festa restou um saldo nada positivo para o meio ambiente. Foram toneladas de lixo. Brasil, décadas de 80 e 90, festivais de jazz e rock. Na época os eventos eram patrocinados por empresas do setor de tabaco. O Live Aid, realizado em 1985, inaugura uma preocupação em associar a música a questões sociais. O evento arrecadou fundos para combater a fome em países pobres. Século XXI. Inicia a combinação cultura e meio ambiente. Sustentabilidade. Festivais com repercussão no país e no mundo, como o SWU e o Rock in Rio, passam a reciclar toneladas de lixo produzidos nos eventos, além de criar estratégias para diminuir o impacto de emissão de carbono. Ações de educação ambiental também são frequentes. Em outubro, o Green Movie Festival de Música movimentou a esplanada dos ministérios em Brasília. O pessoal que conferiu de perto artistas famosos foi engajado mesmo na sustentabilidade. E muitos até deixaram o carro em casa e foram de bicicleta. E lá, o público teve acesso a informações como reciclagem, construções inteligentes e permacultura. Você sabe o que é isso? Pouco a pouco, o gramado foi tomado pelo público que trocou materiais recicláveis pelo ingresso do festival. O tema deste ano foi a conscientização quanto à preservação do planeta e o crescimento econômico sustentável. Boa parte do pessoal optou em usar um meio de transporte que ajuda no combate à poluição. Outros foram a pé mesmo. Diversos estandes foram montados. A Central do Cerrado, por exemplo, expôs produtos ecossociais como colares e outros artesanais. Quando o assunto é reciclagem, foi a hora de mostrar que o capim dourado tem várias utilidades. Todos os produtos da Central do Cerrado é da sociobiodiversidade e a gente tem os artesanatos e peças, as peças de artesanatos que é de decoração e as biojoias que é feita de capim dourado, que é uma planta nativa da região do Tocantins. E não parou por aí. Móveis e decorações feitas com papelão também foram um atrativo do festival. E para a criançada não ficar de fora, foi montada a eco-brinquedoteca. Muita música com instrumentos feitos com cano PVC e mangueira velha. Dá pra imaginar até os mais novos entraram na dança. Eu vou dizer fogo e você diga fogo, 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 o fogo vai queimar. Você aprende a fazer muitas coisas recicláveis. Eu protejo o meu ambiente. Eu não jogo lixo na rua, não bato nos animais. Manuel, que trabalha em uma cooperativa de reciclagem da cidade, aproveitou o festival para chamar a atenção para a importância da coleta seletiva. A coleta seletiva começa a partir do momento que a gente tem nossos parceiros, e aí a gente faz uma conscientização. Dessa conscientização a gente recolhe o resíduo seco, leva para a cooperativa, onde é feita a triagem, onde é vendido para manter o projeto. E no meio da multidão, uma cena que chamou a atenção de todos. A nossa equipe não poderia deixar passar batido. Um ninho de passarinho quero-quero com quatro ovos no gramado. Olhos voltados também para a permacultura. Você sabe o que é? Permacultura? Não, não sei. É o que mesmo? Alguns até arriscaram o palpite. Alguma coisa de cultura? É, tem a ver com cultura, não é? Permacultura é um termo que vem do inglês, significa cultura permanente. No sentido da espécie humana ser permanente no planeta. A gente entende que a natureza não precisa ser salva. Cuidada, preservada, sim, admirada, sim. Agora, salva, não precisa. A natureza, ela se vira bem. Em meio à educação ambiental, os artistas estavam lá, no palco. Entre eles, Zé Cabaleiro. E o Meio Ambiente Por Inteiro recebe no estúdio o advogado Humberto Adame. Ele que vai falar um pouquinho dessa combinação música e meio ambiente do ponto de vista da lei. Doutor Humberto, muito obrigada pela participação. Prazer, é tudo meu. Doutor Humberto, como é que foi essa evolução da lei? Antes não se preocupava. Ninguém se preocupava com o meio ambiente, fazia o evento, o show. Era só venda de ingressos, preocupação com lucro. E hoje, essa preocupação com a sustentabilidade? Eu acho que a questão ambiental como um todo, as preocupações com o meio ambiente, elas passaram por uma série de evoluções que vêm desde aqueles, quando se lembra, aquelas baleeiras que eram atacadas pelos barquinhos do Greenpeace há 30, 40 anos atrás e eram chamados de eco-chatos. E essa mensagem, ela passou por toda a sociedade, não só brasileira, mas também a sociedade mundial. Ela, o movimento de meio ambiente, eu acho que é um movimento que mais cresceu nos últimos tempos, cresceu mais do que o movimento feminista, cresceu mais do que... Desde quando as mulheres não poderiam votar, cresceu mais do que a própria evolução dos Beatles e da música. E a mensagem daqueles primeiros ambientalistas, ela passa para a sociedade e ela se cola no tema economia. E daí passa a ter uma importância fundamental. Daí porque os shows que eram feitos sem preocupações com questões ambientais, questões de tabagismo, muitos deles eram financiados pela indústria do tabagismo, eles passaram a ter outras preocupações e esse montante de recursos que passou a ter uma preocupação com outros tipos de coisas, outro tipo de assuntos que vêm a fazer a preocupação de toda a sociedade mundial. Hoje é quase que um pecado mortal você sair fumando aí em locais, em ambientes fechados, nos restaurantes. As legislações, não só as legislações federais, mas as legislações estaduais e as legislações nacionais, elas se multiplicaram na sua competência que é de restrição e acabaram por produzir a mudança do comportamento. Doutor Humberto, o senhor continua no programa, a gente ainda tem muita coisa para falar sobre cultura, meio ambiente e música, porque o assunto agora é reciclagem. Toda semana o programa vai ter um espaço específico para esse tema. São ações simples, que no final ajudam em muito o meio ambiente e significam melhor qualidade de vida. Você vai conhecer agora um pouco do trabalho da cooperativa Sem Dimensão no Distrito Federal. Lá o pessoal recebe o entulho, separa o que serve do que não serve e sabe que isso tem garantido a renda de dezenas de pessoas. O nome é Sugestivo, Sem Dimensão. Um sonho que se tornou realidade há quase 15 anos. É neste galpão que todos os dias eles recebem doações de entulhos que são aproveitados ou recondicionados. A primeira etapa do processo é separar os materiais por cores e substâncias. Ele chega aqui, nós fazemos a triagem nesses galpões aqui, depois que ele é triado, ele é separado e é colocado naqueles bags para se dar a destinação final, que é vender para uma outra empresa. Os eletroeletrônicos também passam por um processo seletivo. Tudo que chega aqui, na maioria nem tudo, mas 10% é reaproveitável. O que a gente coloca para funcionar, aí mandou para a escola ou para a instituição que funciona. E o que não funciona, a gente desmonta, separa o material e vende para manter o projeto. Hoje a cooperativa conta com 200 colaboradores. Aqui na cooperativa também tem um espaço educação, onde é feito um trabalho de capacitação tecnológica aos cooperados e moradores. São ministrados cursos como montagem e desmontagem de aparelhos eletrônicos, como por exemplo, celulares. Logo mais aqui na frente também foi montada uma biblioteca que conta hoje com aproximadamente 2 mil livros. Como a gente pode ver, todos separados por categorias. Esses materiais foram doados aqui para a cooperativa e hoje atendem principalmente aos estudantes aqui da região. Porque se a gente não está conectado com as máquinas que vão aparecer novas, com o que vai ser lançado, com os programas ambientais, com a lei nacional de resíduos sólidos, se a gente não estiver conectado, a gente fica para trás. E o objetivo da gente é de estar atualizado no mercado. Por isso que a gente tem a preocupação com a capacitação. E esse espaço foi escolhido para isso. Você faz algum trabalho com reciclagem? Então faz um vídeo e manda para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Manda que a gente divulga. E eu converso agora com Lilian Rocha, ela que é engenheira florestal e faz parte da Brinquedoteca Semeando Alegria. Lilian, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um trabalho itinerante, é diferente. Vocês vão onde a criançada está, não é isso? Exatamente. O nosso trabalho começou no ano passado. A gente foi convidado para participar do evento Festival Brasil, que é um evento de floricultura. Então, neste evento, o diferencial seria a Brinquedoteca, né? Porque enquanto os pais passeavam, eles deixariam os filhos que trabalhariam também em temas relacionados ao meio ambiente. Que é plantio, plantios em pet. A gente faz também instrumentos musicais com material reciclado. E é itinerante, né? Começou no ano passado, então é uma proposta recente. Na verdade, a gente trabalha com os quatro elementos da natureza. A proposta é essa, você tratar o planeta como um todo, né? Então, a gente trabalha no elemento ar, é que a gente trabalha com instrumentos musicais com material reciclado. Que são esses daqui. Esse aqui é o aquafone. Então, vamos mostrar aqui para o pessoal. É, vamos mostrar. O que tem aqui é fazer um somzinho para a gente saber que som que produz, o que a criançada consegue produzir. Exatamente. E esse é o aquafone do elemento ar. Com garrafas de vidro. Exatamente. A gente reutilizou isso aqui, a gente achou no lixo. Essa grade também que faz o suporte das garrafas, a gente achou no lixo. E o aquafone, ele é mais ou menos assim. Eu costumo colocar ele aqui, apoiado em mim, né? E a gente sai fazendo o som, ele faz um som diferenciado, conforme você vai colocando a água, né? Você coloca um líquido e esse líquido... Dependendo da quantidade de líquido, o som... Exatamente. O som é uma nota musical. Esse aqui foi uma proposta, foi uma tentativa inicial que a gente teve para desenvolver esse aquafone. Então, agora mais amadurecidos, a gente está melhorando a proposta do aquafone, né? Que são sete garrafas, essas aqui são só cinco. Então, tudo tende a crescer nessa nossa proposta da Brinquedo Atec, que é muito recente. E esses dois aqui, Lília? Vamos mostrar aqui esses dois. Sim, esse aqui. Ah, muito interessante. Essa aqui é uma flauta de pan. Essa flauta é feita com mangueira. Ela é muito interessante porque você reutiliza uma mangueira que estaria ali velha, jogada, que você não ia ter utilidade e você pode utilizar para fazer um brinquedo, que é uma coisa para introduzir na criança a questão da música, a arte-terapia, né? E aqui, vamos mostrar aqui esse vasinho também feito com material. Isso, com a pete. Com garrafa pete, né? Esse sistema é muito interessante. Ele é um sistema inteligente, né? Essa atividade, ela faz parte da oficina água, porque a água é a força que também trabalha a favor da natureza. Então, a gente, esse sistema, ele armazena a água no fundo da pete. Você pega uma garrafa só, com uma garrafa só você consegue fazer. Você corta ela pela metade, vira a embocadura dela para dentro da pete e aqui embaixo, quando você alimenta com água, a água que sobra, o restante da água fica armazenado aqui embaixo. Então, ele pode retroalimentar a planta, né? A umidade, ela sobe e continua alimentando a planta. Então, é interessante isso, porque eles fazem, eles produzem na brinquedoteca e levam para casa. Muito obrigada pela participação. Parabéns pela iniciativa, que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho, mostrando para a criançada que não precisa gastar muito para se divertir, né? Exatamente. Eu que agradeço e eu espero que a mensagem tenha sido passada aí, para a gente continuar brincando e despertando essa criança interior, que também está nos adultos, né? Que isso é legal de trabalhar. Ok. E no próximo bloco, a gente continua com o bate-papo, música e meio ambiente. O advogado Humberto Adame vai estar com a gente de novo e também o renomado músico Renato Matos. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. E o bate-papo sobre música e meio ambiente continua aqui no programa Meio Ambiente por inteiro. A conversa é com o advogado Humberto Adame, que já esteve com a gente no início do programa e com o músico Renato Matos. Obrigada, Renato, pela participação. Obrigado também por estar aqui com você. Pois é, agora eu quero saber a visão do artista. O público já está inteirado nesse negócio de sustentabilidade, chegar de bicicleta, não sujar muito e o artista. O artista também está, porque o artista também é público, né? Então, mas nem todo artista, por exemplo, está preocupado em dar esse recado ali, porque a maioria vai lá para tocar. Você vai no rodeio e quando você sai, você não consegue nem andar, é até lata de cerveja. A lata de cerveja ainda é uma coisa que desaparece porque tem um valor monetário. Mas a garrafa pet, que é mais barata, já não cata. Então, a questão é de educação geral, músico, público, todo mundo tem que aprender. Em Boston, você vê um, eu via show de reggae, show de rock, até punk, shows incríveis na praça. A grama continuava limpa. O cara aí levava cinzeirinho, tem um cinzeirinho portátil, que ele guarda o cigarro ali, não deixa um copo, uma carteira de cigarro vazia, nada ali. Uma ponta de cigarro não fica. Então, aprenderam. Mas também lá tem multa. Então, é a multa que ensina as pessoas. Pesou no bolso, né? É, porque até aquele ditado do chinês que fala, se você quer consertar o mundo, arrumar o mundo, começa pelo seu quarto. A questão do ruído, a questão da localização. O que diz a lei? Há regras quando vai fazer um evento gigantesco como esses que a gente vê nas grandes metrópoles quanto ao local e o ruído? Primeiro, você tem uma regra básica que já vem do Código Civil, que é o direito de vizinhança. Todos esses lugares têm vizinhos que são incomodados. Então, o que se tem visto em grandes eventos é que a vizinhança, como, por exemplo, no caso de Copacabana, no caso de Batafogo, eles aclamaram de uma sucessão de eventos durante o ano inteiro e que acabavam por perturbar. Mas isso tem outras interpretações, porque você também tem a entrada de recursos econômicos, de geração de empregos. Isso tudo faz um grande mosaico. Então, isso tem sido dosado e tem, sim, tem regras que você pode ser aplicada. Como disse aqui o Renato, todo excesso prejudica. Então, a vizinhança também vai sair prejudicada e ela vai reclamar. É evidente que, como no caso do Rock in Rio, recentemente, uma liminar do Ministério Público suspendendo todo o Rock in Rio numa ação intentada na véspera do Rock in Rio, que o que é um empreendimento de larga montagem, você passa muito tempo preparando recursos internacionais envolvidos, não seria possível que uma liminar pudesse superar isso. E olha só o que aconteceu. Os organizadores do Green Movie, o festival que ocorreu em outubro em Brasília, uma semana antes do show, convocaram a população para plantar mudas de árvores no Jardim Botânico de Brasília. Uma iniciativa para tentar compensar os prejuízos que o evento provoca ao meio ambiente. Quanto maior o evento, maior o efeito que ele causa ao meio ambiente. São necessários mais veículos para levar os equipamentos de som, de iluminação, as pessoas que vão assistir ao show. Na prática, é mais queima de petróleo e fumaça na rua. Fora isso, aumenta o consumo de água e de luz. E como compensar tudo isso? Investir na vegetação, na plantação de mudas. Aqui hoje a gente está fazendo a neutralização das emissões de carbono da produção do evento no ano passado. Então a gente calculou, fez um inventário das emissões relativas à área da produção especificamente. Então, o transporte das bandas, as emissões de carbono de transporte terrestre, energia elétrica, resíduos, quantidade de resíduos que foi gerada. E foi feito um cálculo a partir dessas ações. E chegamos num número de 110 mudas que seriam necessárias para neutralizar esse carbono. Pleno domingo e o pessoal empenhado no Jardim Botânico de Brasília. Tudo para plantar mudas nativas do Cerrado. No caso aqui é um esterpe de galo curtido, com um pouquinho de calcário, porque tem algumas espécies que precisam de um solo um pouquinho melhor. Orientações dadas, hora de colocar a mão na terra. Cada um escolheu uma muda. Até a nossa equipe. Eu e o Robson pegamos uma arueira e com a ajuda do Eduardo fizemos o passo a passo. Tiramos a proteção, o saco plástico, colocamos a muda numa altura necessária e recolocamos a terra. Pressionar aqui o bloco de terra. Robson, para mim foi uma experiência muito interessante. A primeira árvore que eu plantei. Para você também foi a primeira? Eu já havia plantado pé de abacate, pé de laranja, isso para consumo próprio na minha casa, mas o intuito ecológico, como ele disse, a mão de obra ecológica, foi a primeira vez que eu plantei uma árvore com esse sentido. O primeiro passo é conhecer as espécies, depois coletar sementes, as sementes elas estão aí, a Brasília é uma cidade muito arborizada, que tem muitas sementes disponíveis, ou seja, a semente é de graça, é só coletar. Em qualquer recipiente você pode produzir uma muda, você pode reciclar uma pet, reciclar uma garrafa tetrapaque, qualquer tipo de embalagem você pode usar para produzir essa muda, colocar uma terrinha, um pouquinho de adubo, qualquer um pode ser um produtor de muda e aí tendo as mudas, eu sou a favor de que se plante arras por toda a cidade, todo lugar que for possível. Esta também foi a primeira experiência do Filipe como plantador de mudas. Essa história de todo mundo tem que plantar uma árvore, parece que virou brincadeira, mas no fundo, você acha que deveria ser assim mesmo? Eu acho que deveria ser, não ia ter aquecimento global, ia diminuir, diminuir, tudo esse clima seco que a gente passa em Brasília, se todo mundo plantasse sua própria árvore. Alguns patrocinadores já estão cobrando isso, que o evento dê contrapartidas sociais e de sustentabilidade. Uma boa ideia, né Renato? Se todo evento fosse assim... Nós fizemos o Concerto Cabeças, que é uma coisa de 30 anos atrás, todos iam de bicicleta, era a coisa mais linda. Mas acontece que naquela época as pessoas não tinham uma internet, entendeu? Então, quando a gente fazia o Concerto Cabeças, era um motivo para todo mundo ir, porque ninguém tinha outra coisa para ver. Isso ajudou muito. Iam todos de bicicleta, todos cuidavam do lixo no final, as crianças pintavam no chão, na rua, não deixavam um papel no chão. Isso a gente já faz há muito tempo. Está maior agora... É outro princípio do meio ambiente. E cresceu mais, porque agora a gente tem uma comunicação mais ampla. Mas um dos princípios do meio ambiente é exatamente você pensar globalmente e agir localmente. Localmente. E olha só essa iniciativa que ocorre em Salvador, é o Grupo Bagunçaço. O projeto busca tirar crianças das ruas por meio da música. E sabe de onde vinham os instrumentos no início da iniciativa? Do lixo. O bagunçaço começou em 91, em dezembro de 91. Havia um grupo de garotos que tocavam lata na rua. Nessa época eu já trabalhava com educação de rua. E como morador daqui, vim passando e vi os meninos, ouvi os meninos tocando. Ouvi várias vezes, várias semanas. Depois fiquei curioso para saber o que era, porque muita gente já me falava que tinha um grupo de meninos tocando lata, não deixava ninguém esse novela. Os vizinhos me fazendo queixa. Esses meninos não deixam a gente dormir. Esses meninos ficam incomodando o silêncio da gente. Reclamava muito, ia apagar, ia até para a gente parar e tocar, jogavam água. Até que um dia fui lá ver o que era, né? E fiquei encantado com o que vi, né? Era um grupo de sete meninos sentados. E tocavam lata com diversidade, assim, com a... Eles não estavam ali naquele local. Eles estavam em um palco, assim, com muita gente assistindo eles, gritando o nome deles. Havia uma energia muito grande. Hoje em dia eles veem o que... o resultado que deu da nossa zoada. Agora eles aplaudem. Muitas vezes vão no nosso show. Esses meninos, eles têm uma comunidade muito pobre. Então, são meninos já expostos a marginalidades, a droga, a exploração sexual. É possível que a gente more aqui, que a gente viva nos alagados, que a gente ocupe as casas palafitas, sem destruir a natureza. Chegou um momento que eles se queixavam, os primeiros meninos, ah, minha banda só tem poucos agora. E tínhamos a ideia de juntar as bandas, né? E formamos a Cia Percussiva Bagunçaço, que é uma banda com 17 componentes, que é a junção das primeiras bandas. E isso foi mudando, né? Toda a postura da comunidade que agredia eles também, passaram a respeitar, porque mostram que eles estavam tocando, atraindo a imprensa para cá. Então, a comunidade começou a se ver, né? A ver que havia beleza naquilo. Doutor Humberto, faltam iniciativas, incentivos do governo para ajudar projetos como esse? Eu acho que falta implementação da legislação que já existe, né? Falta administração, falta gestão. Você tem muita legislação, mas ela acaba perdida no emaranhado de burocracia e que não consegue chegar a lugares, o dia a dia, né? Mas o lixo, se começar a falar, são iniciativas importantíssimas que acabam por economizar a destruição da floresta, a geração de novos desperdícios, né? Renato, você que é de Salvador, é só um exemplo, né? Lá é cheio desse jeitinho. Eu acho que o lixo pode virar luxo, né? Depende do artista que está querendo direcionar a coisa. Renato, fala um pouquinho do zirigidum. Então, eu peguei o birimbau e ampliei, encostei todos na parede e afinei e comecei a tocar diferentemente, como se fosse um piano de baqueta. Mas, com o tempo, já ficou muito longe as notas, eu tinha que correr do dó para o mi, era uma distância grande. Aí, lá para o do Renato, de um dó para o outro, já parei de muito comprida, então eu comecei a adaptá-los em cavaletes, para poder tocar assim. Aí, nasceu o tal do zirigidum do além, que são 17 cabassos, 21 arcos e ganhou o prêmio em Paris com isso, como a melhor música étnica do ano de 2004, na França. Renato, doutor Humberto, muito obrigada pela participação no programa. Eu agradeço ainda mais a oportunidade, não só de participar, mas como estar junto do Renato aqui, que não via há muitos anos. É muito recíproco que, doutor Humberto, a gente conhece desde a adolescência. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não se esqueça, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudojunto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado, eu espero você, e a gente termina o programa esta semana de uma forma bem diferente. Claro, com a música de Renato Matos. Vamos cuidar do rio e deixar o jacaré à vontade Vamos cuidar do rio e deixar o jacaré à vontade O reggae do jacaré Tá na bolsa, tá no cinto, tá no pé A bolsa ou a vida, jacaré Sinto muito meia sola Assola a beleza e a fé Assola a beleza e a fé Rio e a fé Reis